Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 1º de novembro de 2020, domingo, dia de todos os santos. Acorro litúrgica e branca. No rito da celebração temos o glória, o creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade. Antífona da entrada. Alegremos-nos, todos no Senhor, celebrando a festa de todos os santos. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Oração do dia, Deus eterno e todo-poderoso, El Shaddai, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos. Concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. 1ª leitura Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos do 2º ao 4º e do 9º ao 14º. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca de Deus vivo e gritava, em alta voz, aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do vosso Deus. Ouvi, então, o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. todos proclamavam com voz forte, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus dizendo, Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém! E um dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Palavra do senhor, graças a Deus. Agora temos o salmo responsorial, é o salmo 24, versículos do primeiro ao segundo, do terceiro ao quarto a B, do quinto ao sexto e refrão é o sexto versículo. É assim a geração dos que procuram o senhor. Repitamos, é assim a geração dos que procuram o senhor. Ao senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o senhor. Quem subirá até o monte do senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o senhor. Sobre este desce a bênção do senhor e a recompensa de seu Deus e salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o senhor. Repitamos, é assim a geração dos que procuram o senhor. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo terceiro, versículos do primeiro ao terceiro. Caríssimos, vede que grande presente de amor o pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou, o que seremos? Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do senhor, graças a Deus. Aclamação ao santo evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo e descanso, eu vos darei, diz o senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo e descanso, eu vos darei, diz o senhor. Mateus 11, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 5, versículos do 1º ao 12a. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo final da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos éus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à reflexão. É uma espécie de homilia, de exegese, de interpretação do texto do Evangelho. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini arroba novalianca.com.br Serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículos do 1º ao 12a. Quem é o homem feliz? Quem é a mulher feliz? Esta página das bem-aventuranças, situada no Sermão da Montanha, nos oferece uma inesperada receita de felicidade. É bem verdade que uma leitura apressada pode ser decepcionante. Então, isto é ser feliz? Ser pobre? Chorar? Ter sede de justiça? Ser misericordioso? Puro de coração? Promover a paz e, enfim, ser perseguido e injuriado por causa da justiça? Isso é ser feliz? Podemos olhar por outro ângulo. Ser feliz é ser como Jesus. E os evangelhos registram que Jesus era pobre e feliz. Jesus chorou e era feliz. Jesus tinha sede de justiça e foi injustiçado, mas era feliz. Jesus promovia a paz e sofreu a suprema violência, mas era feliz. Amigos e amigas, diante disso, não podemos negar a evidência. Nós fazemos uma ideia distorcida da felicidade. Em geral, pensamos que felicidade consiste em não ter problemas, nem em passar por crises. Feliz é quem tem dinheiro e prazeres, amigos poderosos, vida fácil. Menino feliz ganha presente do papai noel. Menina feliz tem uma coleção de barbies. Eis uma parte substancial dos nossos enganos. A felicidade das bem-aventuranças não é a felicidade barata da sociedade de consumo. A felicidade consiste em ser filho de Deus, filho como Jesus. Trata-se de uma beatitude profunda que as dores deste mundo não podem abalar. Uma relação tão viva e plena com o Pai Celeste que nos permite superar o medo e o desespero, erguendo-nos acima das sombras de cada noite. Por outro lado, a observação atenta da sociedade humana já permite verificar quanta infelicidade acompanha o excesso de dinheiro, a beleza fora do comum, o sucesso irrestrito. Quando nestas situações se manifestam terríveis dramas humanos, entre eles a solidão, suicídio. E é algo que tem sido muito discutido. Solidão, suicídio, depressão. Mahatma Gandhi O notável líder hindu, que libertou a Índia da opressão inglesa, sem disparar um único tiro, ficou impressionado com esta página do Evangelho e comentou No dia em que os cristãos viverem de fato as bem-aventuranças, pedirei o batismo. Infelizmente, morreu sem ver esta vivência nos cristãos que dominaram a Índia, a ferro e fogo. Também nós, enquanto nossa vida for orientada para o dinheiro e a segurança humana, enquanto a poupança for nossa garantia, enquanto não corrermos risco por causa do Evangelho, não convenceremos a ninguém com nossa religião. Humilde, pobre, mansa e pura, compassiva e feliz, Maria de Nazaré oferece ao cristão o modelo perfeito de felicidade. Desde o início, ela sabia que a felicidade máxima está em fazer a vontade de Deus. Fora disso, ninguém é feliz. Irmãos e irmãs, como disse o apóstolo São Paulo, orai sem cessar. Feliz o homem que põe no Senhor sua esperança. Salmo 40, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos à vontade. Da minha parte, podem utilizar à vontade. Foi Jesus quem mandou o ídio pelo mundo e evangelizai que de graça recebestes, deem também de graça. Ordem do nosso Deus. Você pode acessar estes vídeos no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel e eventualmente no instagram paulomaciel6 barra 1º de novembro é dia de todos os santos. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. Vamos lá então? Dia de todos os santos. 1º de novembro. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. A visão narrada por João Evangelista no Apocalipse fala dos santos, aos quais é dedicado o dia de hoje. Na festa de todos os santos, a igreja não pretende lembrar somente dos santos conhecidos e oficialmente canonizados, mas de todos aqueles que estão nos céus, de todos aqueles que só Deus conhece a santidade. A igreja, nesse dia, comemora todos os homens e mulheres que já alcançaram a glória eterna e, por isso mesmo, intercedem por nós a todo momento. De fato, todos os homens e mulheres que durante a vida serviram a Deus e foram obedientes ao ensinamento de Jesus são santos diante de Deus, ainda que seus nomes não sejam oficialmente coletados em listas canônicas. A celebração começou no século III na Igreja do Oriente e ocorria no dia 13 de maio. A festa de todos os santos ocorreu pela primeira vez em Roma no dia 13 de maio de 609 quando o Papa Bonifácio IV transformou o templo de Parthenon dedicado a todos os deuses pagãos do Olimpo em uma igreja em honra à Virgem Maria e a todos os santos. Oficialmente, a mudança do dia da festa de todos os santos de 13 de maio para o dia 1º de novembro só foi decretada em 1475 pelo Papa Xisto IV. Mas o importante é que a solenidade de todos os santos enche de sentido a homenagem de todos os finados que ocorrem no dia seguinte. Reflexão. Nós também podemos ser santos quando trabalhamos com ânimo no dia a dia, quando suportamos com espírito forte as dores e os problemas da nossa vida, entregando tudo às mãos da providência divina, quando rezamos com amor e devoção de forma regular e cotidiana. É necessário que peçamos a Deus o dom da santidade. finalmente devemos ter aquele grande amor pelas coisas de Deus, por Cristo, por Maria e pelos nossos irmãos. Oração. Deus de amor e bondade, dai-nos a alegria de celebrar numa única festa os méritos e a glória de todos os santos. Favorecei vosso povo com a intercessão dos vossos santos e santas e guiai-nos sempre nos caminhos da paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Acredite, creia. E Maranatá. Como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Somos todos cristãos. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Esteja preparado. Arrependa-se dos seus pecados diariamente. Peça perdão. Tenha fé, esperança e amor. E quando Jesus voltar, vai nos levar para a eternidade, onde viveremos como anjos em felicidade total. Felicidade em plenitude. e o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom. A paz.